Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra te falar sobre eFootball e sobre FIFA, tá, rapaziada? Vamos falar sobre um assunto muito importante que se desaproporça sobre os dois games, rapaziada. Vamos entender melhor o que que tá falando por aí, porque sim, tem um portal de notícias dedicado a trazer notícias de futebol e agora também a trazer notícias de videogame, tá ligado? Já não começaram muito bem que já deram uma pisada na bola legal, tá ligado? Mas sim, eles noticiaram algo relacionado a esses dois games que eu vou trazer pra vocês, tá ligado? Que possivelmente deve ter dado esperanças falsas para alguns fãs, para algumas pessoas e eu vou explicar pra vocês o porquê, porque essa notícia que eles trouxeram atingiu muitas pessoas sim mas foi baseado mais em achismo e opinião do que realmente em fatos recentes que inclusive aconteceram nesse último mês, tá ligado? Era só procurar que não dava muito trabalho de encontrar, né, cara? Inclusive tinha um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eles pisaram legal na bola, tá ligado? Mas lembrando, rapaziada, antes de a gente ir pro vídeo, clica no gostei pra dar aquela moral se inscreve no canal também pra não perder mais nenhuma informação que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA e esse vídeo também, rapaziada, ele é patrocinado pelo OneFood se você não tem o melhor aplicativo de esportes da atualidade e você tá dormindo no ponto, cara você tá mostrando legal, mano então, mano, não perca tempo, baixa esse aplicativo porque nele você pode acompanhar todas as notícias não só do futebol, mas de todos os eventos esportivos mais importantes do mundo tudo bem que o Campeonato Brasileiro se encerrou recentemente, cara mas você já pode ver agora com a janela de transferência bombando, mano quem vem, quem sai, quem chega, quem vai embora do seu time do coração não só do seu time do coração, mas dos principais times, não só do Brasil mas também do mundo afora, tá, rapaziada? sem falar que você também pode acompanhar todas as partidas de todos os campeonatos mundiais lance a lance, acontecimento por acontecimento ver todas as escalações e todos os dados de todas as partidas que estão para acontecer e não para por aí, cara além de ver lance a lance, você também pode ver todas, muitas partidas de muitos campeonatos europeus incluindo a Bom Desliga ao vivo e de graça na palma da sua mão então não perca tempo, cara, se você não tem um ano de futebol vem aqui no primeiro link na descrição, cara baixa pelo primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender você vai até me agradecer, cara, por ter dado essa dica de peso para você, tá, meu parceiro? então vamos lá, rapaziada, baixa o ano de futebol que eu tenho certeza que você vai curtir e vai curtir muito, cara então vamos lá para falar dessa informação, tá, rapaziada? eu já tinha soltado um vídeo, inclusive, para falar sobre isso só que o vídeo deu problema no microfone, mano, eu não tinha nem percebido, cara tá dando mau contato nesse microfone, nesse fio desse microfone, tá, rapaziada? já soltado um vídeo recente recomendando ele para vocês mas sendo bem sincero, cara, agora, mano eu não sei se eu recomendo mais ele, tá, mano? porque esse microfone eu tenho três meses e ele já está começando a dar alguns problemas estou sendo obrigado a gravar esse vídeo de novo, tá, rapaziada? infelizmente, fazer o que, né, cara? então vamos lá, rapaziada, vamos mudar para outra tela e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, entendeu? bom, rapaziada, aqui estamos nós, mano vamos aqui mudar, calma aí, mano vou ter que entrar aqui no site novamente calma aí, mano, só um minuto, rapaziada eu estou aqui na música, beleza? então, deixa eu dar uma olhada aqui, mano, no site enquanto isso, rapaziada vamos falando aqui sobre o que aconteceu, tá, rapaziada? sobre o que aconteceu, entendeu? na verdade, galera o eFootball foi noticiado em um dos sites mais recentes tá aqui, ó tá aqui, cara um dos sites mais recentes um dos sites mais conhecidos do mundo simplesmente o GE, tá ligado? simplesmente o GE, mano noticiou uma coisa na verdade, é opinião como está escrito aqui, tá, rapaziada? opinião erros de fútbol empurra clubes brasileiros para aí então quer dizer que os times brasileiros estão rumo ao FIFA, tá ligado? os times brasileiros estão se mudando para o FIFA, rapaziada? isso realmente será que é verdade, cara? será que isso realmente procede, mano? eu vou deixar aqui, rapaziada para eu ir monitorando o áudio, entendeu? vou deixar aqui para eu ir monitorando o áudio junto com vocês, mano para eu não ver se dá problema de novo, tá? porque senão não vai ter como eu ver, entendeu? é, então, cara será que os times brasileiros estão indo para o FIFA, rapaziada? antes de eu falar isso, mano é, se você estiver vendo esse vídeo nesse momento, cara eu estou em live, tá, cara? na boia se você estiver vendo esse vídeo nas três primeiras horas que esse vídeo foi postado eu estou em live na boia, entendeu? eu vou postar esse vídeo e eu vou abrir uma live na sequência e se você entrar na nossa live falando que veio pelo YouTube, cara nesse momento mas nas primeiras três horas em que ele foi postado cara, eu vou mandar mil pontos de graça para você, cara e esses mil pontos vocês podem utilizar para resgatar PIX para resgatar Dima no Free Fire para resgatar camisas de time pode resgatar Gift Card diversas coisas que tem na nossa lojinha cara, até FIFA, PES você pode resgatar tudo por lá, cara então entra na nossa live que está aqui no primeiro link na descrição na boia vem se divertir com a gente então vamos jogar PES vamos jogar FIF vamos jogar muitos jogos e fala assim vim pelo YouTube, mano é porque você vai ganhar mil pontos, tá, rapaziada? então, mano, não perde tempo se você for novo você, cara já chega com tudo, tá, rapaziada? então dá essa moral para nós entra lá que, mano vai me ajudar muito, tá, rapaziada? e o que que aconteceu, mano? simplesmente o GE publicou isso que os erros do EFootball, tá ligado? estão empurrando os clubes brasileiros para a EA para o FIFA falhas da Konami em sucessor do PES 2021 podem tirar o maior trunfo da empresa com o FIFA, tá, rapaziada? então, mano eles estão noticiando isso, tá ligado? eles estão noticiando isso eu vou deixar aqui o OBS aberto, tá? para eu ir monitorando o áudio para não acontecer de novo o que aconteceu no vídeo passado e sim, cara eles estão noticiando que o Brasileirão estaria deixando, tá ligado? o EFootball não estão noticiando mas estão dando essa opinião talvez deixando a entender que isso pode acontecer, tá, rapaziada? mas vamos entender de fato o que aconteceu sim na lógica qualquer empresa deveria fazer isso seria o mais inteligente o correto a se fazer, tá ligado? deixar um mesmo que esteja aliado a esse jogo de muitos anos mas deixar o lado em que está sendo fracasso que está sendo a chacota do momento ir para o jogo que está dando certo e promete dar muito certo por muitos anos até porque o FIFA dá muito certo há muitos anos e a E-Sports não é indício de que vai mudar a identidade do jogo como fez a Konami, tá ligado? então sim a lógica é continuar dando certo por muitos e muitos mais anos entendeu? mas, cara a CBF a gente sabe como é que funciona assim como tudo no Brasil tudo visa principalmente o dinheiro e não sei se eles estão mais interessados em qualquer outra coisa a não ser dinheiro entendeu? porque sim cara para não sei se para a alegria de muito mas sim foi confirmado que o contrato de Konami e CBF foi renovado por mais 4 temporadas então pelo menos até o eFootball 2026 está garantido termos a exclusividade do campeonato brasileiro no PES tá ligado? então não sei se eles que deram essa opinião viram muito as informações a fundo foram buscar as informações a fundo para saber de fato o que está acontecendo tá ligado? o que tinha possibilidade ou não disso acontecer entendeu rapaziada? mas eles não disseram isso muitas pessoas vieram me mandar tá ligado? falando se isso tinha possibilidade ou não de acontecer e cara deixa eu fazer esse vídeo porque as pessoas que me mandaram foi um número absurdamente incrível tá ligado? muitas pessoas estão realmente achando que pode o brasileirão se locomover para o FIFA bom mano é impossível de termos times brasileiros no FIFA? não rapaziada não é impossível por quê? porque como vocês sabem sim a CBF está certa com o PES até 2026 isso já foi assinado está certa de acontecer tá ligado? só como vocês sabem assim como a série italiana o brasileiro não dá o direito dos licenciamentos times que lá estão tá ligado? como São Paulo Flamengo não garante o licenciamento dos times por isso que vemos que o Palmeiras está completamente genérico no PES mesmo com a licença da CBF então sim a EA poderia trazer os times brasileiros e poderiam trazer os J2 brasileiros mas por que eu acho que isso não vai acontecer cara? porque é muito difícil dificulta bem mais se por exemplo se a EA tivesse o licenciamento do Brasileirão como tem a Konami cara facilitaria muito mais para trazer os times brasileiros tá? facilitaria muito cara assim como temos os times brasileiros no PES e não temos no FIFA tá ligado? porque isso facilita muito é um trunfo para a Konami sim trazer os times brasileiros cara mas não garante tá ligado? então sim a EA Sports poderia trazer os times brasileiros caso eles pensassem fazer isso cara já vai completar sete anos que não temos já completou inclusive desde o FIFA 15 sete anos que não temos o Brasileirão licenciado no FIFA cara então isso é um muito tempo é um tempo do caramba tá rapaziada? por isso que eu não acho que chegará tão cedo ainda mais com essa renovação eu não acho que isso acontecerá mas se a EA Sports quisesse tá ligado? é claro se a CBF pensasse em fazer isso cara eu tenho certeza que a EA Sports iria investir muito iria botar o dinheiro na mesa até porque eu tenho certeza que eles tem interesse em ter o Brasileirão até porque não faz sentido ter os principais torneios continentais aqui da América como Libertadores e Sul-Americana sem ter o Brasileirão até porque o Brasileirão mostra há anos que vem dominando o cenário da América tá ligado? vem dominando a Libertadores e a Sul-Americana isso a gente viu o exemplo das últimas edições dos torneios tá ligado? então faz muito sentido ter esses campeonatos gastar dinheiro com esses campeonatos e não ter o Brasileirão entendeu? então tenho certeza que se a CBF fizesse questão a EA Sports sim iria botar dinheiro na mesa iria investir pesado na aparição do campeonato sem falar que eles teriam um marketing enorme tá ligado? muito maior do que teria com o eFootball cara se vocês verem os dados dos dois games atualmente parece que o eFootball saiu esse ano pela primeira vez tá ligado? é um jogo novo que ninguém conhece e o FIFA já tá aí destoando há muitos anos porque a diferença tá discrepante tá absurda tá incrível a diferença desses dois jogos o quanto o quão eles estão sendo jogados nessa temporada entendeu? então cara realmente é incrível mas a CBF optou por ficar por mais uma vez com a Konami de renovar esse contrato e sim estar garantido voltando a falar o que eu tava falando pra vocês caso a EA Sports quisesse trazer os campeonatos brasileiros os times do campeonato brasileiro sem a licença com a CBF sem a exclusividade sem ter esse contrato com a CBF eu acho que seria um trabalho muito a longo prazo por quê? porque teria que licenciar com os times e com cada jogador individualmente tá ligado? então seria um trabalho pra pensar em ter o campeonato brasileiro completo daqui a 5 6, 7 anos tá ligado? por exemplo para o FIFA 23 poderia trazer uma equipe licenciada para o FIFA 24 ou através das atualizações mais duas mais três com o decorrer do tempo então seria um trabalho muito a longo prazo entendeu? porque seria um trabalho muito pesado que a EA Sports teria que fazer para convencer todos os jogadores todos os times do campeonato brasileiro porque sempre tem aquele jogador que não quer ou que encontra a brecha no contrato processa tá ligado? é claro que não é impossível tá rapaziada? o brasileiro vir no FIFA antes da versão 2026 tá rapaziada? não é impossível isso acontecer entendeu? mas eu acho muito difícil de acontecer por motivos óbvios entendeu? por motivos óbvios cara eu acho muito difícil do brasileiro vir ao FIFA porque cara vamos ser sinceros né rapaziada se até hoje a EA Sports não movimentou não puxou a mangue não tentou trazer esse campeonato eu acho isso muito difícil de acontecer a curto prazo entendeu? eu acho então cara antes do FIFA 26 eu acho que a chance de se estar acontecendo mano é muito pequena então eu acho que a chance de se estar acontecendo cara é minúscula tá rapaziada mas sim é possível não descarto completamente os times brasileiros do FIFA entendeu? não descarto completamente os times brasileiros do FIFA cara mas só vai acontecer realmente se isso que eu falei pra vocês que eu passei pra vocês agora realmente acontecer tá ligado? se sim a EA Sports negociar com cada time jogador individualmente coisa que eu acho muito complicado deles fazerem tá ligado? eu acho isso muito complicado deles fazerem mas sim rapaziada o contrato assinado está certo o brasileirão estar com o Wii Football até 2026 sendo bem sério com vocês eu acho que o jogo não vai durar esse tudo de tempo cara se eu não me continuar nesse sono e nesse descaso que está no momento com trabalho colocando é um jogo que já está morto colocando atualização de atualização de 6 em 6 meses cara com esse canso com esse sono tá ligado? eu acho que o jogo não vai durar mais 4 anos tá ligado? pra mim o jogo já está morto comendo de 5 meses de lançamento cara durar 4 anos eu acho impossível tá ligado? sendo bem sério com vocês cara eu acho muito difícil o jogo durar mais 4 anos tá ligado? eu acho que o jogo acaba antes disso entendeu? mas cara a Konami tem que mudar esse cenário tem que lançar um jogo novo tem que fazer alguma coisa cara se quiser dar vida útil ao jogo que dure mais 4, 5 anos mas eles tem que fazer isso cara se lançar continuar com esse futebol nesse ritmo que está atualmente cara o jogo não vai durar mais 1 ano quem dirá 4 tá ligado? essa é a minha opinião rapaz mas eu não sei a opinião de vocês deixa aqui nos comentários o vídeo de hoje foi isso pra vocês espero que vocês tenham curtido mano clica no gostei se inscreve no canal entra na buia pra não perder mais nada eu ficando por aqui até a próxima